Missa celebrada por Dom Valmor marca a entrega da restauração do Santuário da Boa Viagem. Veja as comemorações do Dia Mundial dos Pobres. E ainda no futebol, você vai conferir os melhores momentos de Atlético e Ceará. O Horizonte Notícias está no ar. Olá! No dia em que a Igreja celebra a Festa de Cristo Rei, foi apresentada a restauração do interior do Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua. Nós vamos conferir agora na reportagem de Léo Apolinário. Foi um domingo feliz para o João Vitor, que sempre participa das missas na Paróquia da Boa Viagem. Ele está de volta à igreja depois de nove meses, tempo que o Santuário ficou fechado para as obras de restauração. Tem duas satisfações muito grandes. A primeira é de ver um templo tão maravilhoso, uma das obras mais bonitas da cidade de Belo Horizonte, restaurada e colocada no devido lugar. E segundo, contemplando essa beleza da sua restauração, é a consolidação da nossa fé católica. A restauração da Igreja da Boa Viagem foi dividida em três etapas. A primeira foi a restauração do telhado e da imagem da padroeira de Belo Horizonte, que é do século XVIII. A segunda etapa foi todo esse presbitério da igreja e foi concluído em 2019. Agora está sendo entregue a última parte, que é a nave central, onde as cores originais do templo, que foi construído em 1923, foram retomadas. Em cada etapa, os restauradores buscaram resgatar as características originais da igreja. Nós consideramos a parte mais difícil e exigente de restauração interna pelos elementos artísticos e pela logística. Mas agora é a parte externa, né? Todas as mais de 105 torres, torrezinhas, os pináculos e as torres medianas e a grande, né? Para restaurar, ou seja, a parte externa toda da igreja. A realização do restauro só foi possível pelas doações recebidas pela Lei de Incentivo à Cultura e pelo apoio da comunidade paroquial nos eventos organizados pela paróquia. Dom Valmô presidiu a celebração, em um dia especial que a igreja celebra Cristo Rei. Participaram autoridades da cidade e uma pequena parte da comunidade paroquial, restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. É um grande tesouro, exatamente pela beleza, pela importância arquitetônica e, sobretudo, por ser o coração eucarístico aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte com a adoração perpétua. A adoração presencial ao Santíssimo Sacramento na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem vai ser realizada nos períodos da manhã e também da noite. Nos outros horários, o fiel pode fazer a sua oração a partir do canal no YouTube. O canal do Santuário Arquidiocesano da Adoração Perpétua. Outras informações sobre os horários de missas pelos telefones 98402-7674 ou 98406-1028. E agora vamos direto ao estúdio da Rádio América AM, onde está o apresentador Giovanni Rodrigues, ele que vai trazer a partir de hoje aqui no nosso jornal, nessa estreia, ele estreia conosco também. Vai participar todos os dias de segunda a sexta com os destaques da programação da Rádio América AM 750. Já está ele aqui. Bom dia para você, Giovanni. Bem-vindo aqui ao Horizonte Notícia, bem-vindo à sua participação diária conosco. Ô, Círia, muito obrigado. Seja você também muito bem-vinda e vamos junto, Círia. Vamos junto. E o que vocês estão preparando aí na programação da rádio para começar bem essa semana, para esta segunda-feira principalmente, hein, Giovanni? Conta para a gente. Ah, sim, sim. Vamos começar aqui com o Tribuna Livre. Olha só, o Tribuna Livre desta segunda-feira, você confere as últimas informações sobre a política local, nacional, cidades e muito mais. O programa vai ao ar a partir da 11 da manhã com o jornalista Rafael Nobre. Olha só, o Tarde Viva, hoje ele chega a 1 da tarde, né, com muita música, informação, religiosidade, prestação de serviço e muito mais para você, tá bom? Apresentação com a nossa amiga jornalista Janaína Regiane. Já o Falando de Vida, hoje ele chega às 4 e meia da tarde com informações sobre o convite da Arquidiocese de Belo Horizonte aos fiéis para refletir sobre a importância do dízimo. O programa apresenta aí o dízimo da Renci e um dos convidados é o padre Júnior Vasconcelos do Amaral. Ele é vigário episcopal aí dessa região, você não pode perder, tá bom? Com a jornalista Lina Freire. Hoje à noite você tem um compromisso com a gente. Já o Estação 750 de hoje à noite destaca a retomada do agendamento das visitas de pequenos grupos de peregrinos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Todos os critérios de prevenção à Covid-19 estão sendo observados, né? Saiba como agendar a sua visita no Estação 750 dessa segunda-feira, a partir das 10h30 da noite com o Genesi de Oliveira. Claro, toda essa programação você acompanha na Rádio América e também o que a gente quer reforçar sempre aqui é o aplicativo Rede Catedral. Lá tem todas as informações, baixe agora mesmo aí no seu smartphone, no seu celular, o aplicativo Rede Catedral. Síria? Isso, tá tudo lá nesse aplicativo, viu minha gente? Tem o aplicativo, tem o site, tem as redes sociais da TV Horizonte e também da Rádio América M750, né Giovanni? Muito obrigada pela sua participação e amanhã, neste mesmo horário, você estará de volta. Ok, bom dia a todos. Bom dia pra você. Gente, o Centro Cultural de Congonhas, na região central do Estado, vai ser entregue à população nesta segunda-feira após o restauro. O local é reconhecido como Patrimônio da Humanidade e palco de obras-primas que glorificam a arte de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. O complexo foi construído em 1932. Tem muita história, né? E a cerimônia de reinauguração vai ser, portanto, nesta segunda, às duas horas da tarde. Bom, vamos ficar por dentro agora das principais notícias, das primeiras notícias desta manhã e quem vai participar conosco todos os dias por aqui é o André Cristino. Bom dia pra você, André. Bom dia, Síria. Bom dia a todos. Seja bem-vindo a esse novo formato do Horizonte Notícias. O André já participava do formato antigo e agora estamos juntos aqui pra levar mais notícias aí pra quem tem casa, né? É muito bom estar de volta, né? O que você conta pra gente nesta manhã? Então, vamos começar, então, com o resultado de mais uma vacina contra a Covid-19. Dessa vez, foram divulgados os dados da vacina produzida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. E ela apresentou uma eficácia que varia de 62% a 90%. Em média, essa eficácia foi de 70%. Se a gente comparar com outras vacinas, como a Pfizer, por exemplo, está abaixo. A Pfizer chega a 90%, 95% de eficácia. Mas, por outro lado, essa vacina produzida pela Universidade de Oxford, ela utiliza métodos mais tradicionais de desenvolvimento tecnológico, o que faz com que ela seja mais barata do que a Pfizer, por exemplo, e que tenha uma armazenagem mais fácil também, o que permitiria aí que mais países adquirissem essa vacina. O Brasil tenta uma parceria com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca. A previsão é que ele consiga comprar pelo menos 15 milhões de doses no próximo mês, em dezembro deste ano, e que consiga também o direito a produzir essa vacina no Brasil. E aí a Fiocruz pretende, a partir de janeiro, produzir essa vacina desenvolvida pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford. E é muito importante que a gente consiga uma vacina logo. O Brasil já tem 169.197 óbitos por conta da Covid-19. Vamos fazer as orações e cruzar os dedos e torcer para que dessa vez dê tudo certo, porque estamos todos ansiosos por essa vacina, né, André? Pois é, precisamos muito dessa vacina, né? E precisamos muito também da consciência da população. A gente vê muitas pessoas andando sem máscara, evitando o distanciamento. É importante cada um fazer a sua parte. Agora, mudando um pouquinho de assunto, ontem, houve mais uma manifestação em Belo Horizonte contra o racismo, em busca da igualdade. E teve como base essa movimentação, foi a morte do João Alberto, lá no Carrefour, de Porto Alegre. Na quinta-feira passada, ele foi espancado e morto por dois seguranças do supermercado. Na sexta-feira, houve manifestação em Belo Horizonte e em várias cidades do país. No final de semana, apesar do vice-presidente do Brasil dizer que não há racismo no Brasil, o Carrefour divulgou um vídeo produzido pelos seus executivos, que pediram desculpas, disseram que a morte do João Alberto não pode passar impune e que o racismo está, sim, na sociedade brasileira. É um problema da sociedade e tem que ser tratado. Esse movimento de ontem começou, houve a reunião ali na Praça Sete, no centro da capital, e aí os manifestantes percorreram as lojas do centro, ali na rua Guajajaras, na São Paulo, para conscientizar que todos nós somos iguais, não tem que ter racismo, tem que acabar com isso no país. Tem que acabar com isso. Aliás, isso é uma vergonha, né, André? Em pleno século XXI, a gente tem que discutir essas questões. Pois é, e tem que ser falado, né? Porque muitas pessoas dizem que quando não falar, deixa de existir, não deixa de existir. Na verdade, vai só mascarar algo que existe e que vai ficar cada vez mais forte. Agora, um outro assunto legal, na semana passada, foi comemorado o Dia Mundial dos Pobres, que foi marcado aqui em Belo Horizonte por atividades realizadas na Serraria Souza Pinto. Lavar roupa pode ser uma atividade doméstica comum, mas ganha outro significado quando é um dos poucos bens de uma pessoa. O Dia Mundial dos Pobres, instituído por Papa Francisco, não quer celebrar a pobreza. O objetivo é dar luz ao problema para que ele deixe de existir. Todas as igrejas, instituições e o poder público precisam estar empenhados em ações e iniciativas diárias para não só atender os mais pobres, mas em busca de políticas públicas que venham ao encontro da superação dessa triste realidade da pobreza. Cuidados básicos de higiene garantem o mínimo de dignidade. Cuidar dos animais, que são companheiros nos desafios da vida, aquece o coração. Muita gente desconhece o que parece óbvio, o maior desafio para quem está em situação de rua. Cada um carrega um sonho na sua vida, que é poder ir para casa, ter um lugar de descanso, ter um lugar para tomar o remédio, ter um lugar para comer, ter um lugar para dormir, ter um lugar para viver. Para alimentar esse sonho, foi desenhada uma casa na mão daqueles que acreditam que é possível conquistá-lo. É, tiragem da rua, porque doação tem muita. Mas você não tem um lugar para dormir, não tem segurança. Você tem que ter um lugar para dormir, se levantar de manhã, você sabe que vai voltar para o seu lugar. É, guardar os seus apetrechos dentro de bueiro, baratalhada, então é meio complicado. A música mexe com todos, é forma de expressão e a cultura pode contribuir para reverter o quadro da pobreza. No âmbito geral, o governo de Minas, sobretudo durante a pandemia, com o projeto Arte Salva, nós levamos mais ou menos 600 toneladas de alimentos, não só na capital, também para todo o interior, com o projeto com o Sesc também. Então temos um olhar muito atento, é, sobretudo, para o pobre e o artista também de rua, que vive também uma situação talvez a mais precária de todas. E através da música, é possível entender um pouco melhor essa realidade. O rico tem a compaixão, tira os pobres do meu país dessa aflição, porque os pobres estão revoltados, estão descamisados, desempregados, fazendo o concreto com os pés no chão. Ah, muito bacana, né? Música e alegria sempre. André Quixina, você volta daqui a pouquinho, trazendo para a gente as notícias do esporte, então. Tá, joia. Até mais. Olha só, e agora, gente, quero falar para vocês das vagas de emprego que estão disponíveis nesta segunda-feira nas agências, nos cines aqui de Belo Horizonte, também de Contagem, e Betim, aqui na região metropolitana. Vamos conferir. Em Belo Horizonte, uma vaga para motorista entregador com seis meses de experiência. Necessário ensino médio completo e carteira de habilitação categoria B. Salário a combinar. Também na capital mineira, uma vaga para frentista com seis meses de experiência. Necessário ensino médio completo. Salário de R$ 1.117,00. Em Contagem, uma vaga para auxiliar de topografia com no mínimo seis meses de experiência. É necessário ensino fundamental completo. Salário R$ 1.295,00, mais benefícios. Também em Contagem, uma vaga para cozinheira com seis meses de experiência. Salário R$ 1.216,00, mais benefícios. Em Betim, uma vaga para auxiliar de produção sem exigência de experiência comprovada na função. Vaga exclusiva para pessoas com deficiência. É necessário ensino médio completo. Salário R$ 1.315,00. Também em Betim, uma vaga para açougueiro com seis meses de experiência. Necessário ensino médio completo. Salário R$ 1.324,00. Lembrando que o atendimento ao público é feito remotamente pelo aplicativo CineFácil. Se você não tem, baixe o quanto antes aí no seu smartphone. E também pelo site Emprega Brasil. Gente, as agências do INSS estão fechadas nesta segunda-feira. Isso porque o governo transferiu o feriado de 28 de outubro para 23 de novembro. A transferência do ponto facultativo havia sido autorizada por portaria publicada na edição extra do Diário Oficial da União em 27 de outubro, véspera do Dia do Servidor Público. E na ocasião, o governo justificou que a mudança de data foi necessária para manter os atendimentos agendados, evitando então remarcações e transtornos para os beneficiários. E outros órgãos, como a Receita Federal, suspenderam o expediente em 30 de outubro e vão atender normalmente nesta segunda-feira. Com o fechamento das agências, os cidadãos podem buscar informações, pedir benefícios e até mesmo agendar serviços, sempre pelo aplicativo meu INSS. E também é possível resolver dúvidas pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, de 7 da manhã até às 10 horas da noite. E agora a gente vai para um rápido intervalo, voltamos em instantes.